Pronto, no vídeo de hoje, estamos fazendo os preparativos para começar a iniciar a casa do cachorro Vamos dizer assim, um canil, entre aspas Vai ser um canil muito legal aí, vamos estar fazendo um vídeo da agora Vai sair um panhado de vídeos relacionado ao canil do cachorro Espero que vocês gostem, deixem seu like Vamos fazer mais com menos aqui, tanto aqui em casa, tanto lá na propriedade, certo? Obrigado, vem com nós Aqui, turma, aqui tem a areia misturada com grafinite Para poder fazer uma massa muito boa e uma massa que tem bastante liga, certo? Vamos fazer a casinha do cachorro Está bebezão aqui, ó Vai, papazinho, vai Vou para o papazinho Papazinho, vou para o papazinho Aí, de boa, presta atenção no serviço Olha, irmão, salve os tijolos aqui, ó Mais areia ali, ó Vou trabalhar para fazer a casa do cachorro Cachorro não pode ficar no sereno, não Tá com pelo bonito, hein? Branquinho E, moça, já misturou aqui o cimento Grafinite e areia Vai ficar uma amaceira top, hein? Quando a amaceira estiver pronta, eu volto com vocês Mas, enquanto isso, vou mostrar ali onde vai ficar o terreno dele Aí, moçada, ó Nessa areia aí da frente, ó Vai ser o local que vai ser a casinha dele A casinha dele A porta vai ser bem ali no meio, ó Fazer a casinha dele O canil dele, né? Esse vídeo aqui mesmo vai ser só Mostrando um pouco No outro vídeo já vai mostrar Sentando os tijolos E vamos fazer um bocado de vídeo pra vocês Beleza? Então, se vocês gostou Deixa seu like, se inscreve E tchau, riga!